A minha caneca favorita? Que merda! Foi a minha mãe que me deu. Não dá para reparar, que estúpida! Uau! Espetáculo! Espera aí. Há um padrão nos cacos. Para ficarem deste modo, têm de obedecer leis físicas. As leis físicas têm de estar inscritas na organização dos cacos. Estrago tudo. Não faço nada direito. Era a melhor lembrança que tinha dela. A ordem no caos. Caos é cacos sensei. Mas o caos é aparente. Há uma organização. Perdida para sempre. Nada corre bem. Eu sou inútil. Um caco. Só estrago. Não faço nada direito. Força gravítica, leis de Newton, relatividade. Deve ser possível inferir leis a partir da posição final. A teoria de tudo. Caos é cacos sensei. C... C... Centro. Eu preciso de determinar o centro do impacto. É... É aqui. A minha vida é uma desgraça. Eu destruí tudo em que toco. Não sirvo para nada. Só para estragar. Mais vale estar quieta. Não mexer em nada. Não estragar nada. Para não me mexer. Desaparecer. Como a caneca. Partir. O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL